Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês, falando com vocês, conversando sobre conteúdos que eu irei trazer aqui no ano de 2024 pro canal, beleza? Então vamos lá, pra começar, cara, um jogo que eu vou trazer pra vocês vai ser Hellblade 2, tá bom? Estamos no mês aqui de agosto, estamos no mês de agosto, estamos no mês de abril, né? E próximo mês, no mês de maio, mês 5, Hellblade será lançado e quando ele for lançado eu irei trazer pra vocês no mesmo dia, tá pessoal? Que ele for lançado e irei, cara, e irei trazer em live pra vocês jogando no dia 1, beleza? Do seu lançamento, então assim, muita doideira mesmo, tá pessoal? Muita doideira mesmo. Ah, eu vou alterar aqui. Ai, caramba, tomei, hein? Tomei demais. Toma. Pegaram o terceiro ponto, né, cara? Vai ser difícil isso aqui, hein? Nossa, desmirilhei, viu, rapaziada? Nossa, tomei um interrompido. Enfim, um dos conteúdos que eu vou trazer vai ser esse Hellblade 2. Fora esse Hellblade 2, o que mais eu vou trazer? Próximo mês, galera, lança Multiversos, tá? Que é aquele joguinho que eu joguei ano passado, né? Mas que era uma beta, entre aspas, né? E aí eu vou, cara, com certeza trazer gameplay dele pra vocês. Também próximo mês, tá? Hellblade um pouquinho antes, acho que é dia 20, 21. Caraca, tá meio frenético aqui, galera. Peço perdão que eu não tô conseguindo falar muito pra vocês, interrompido. Isso. Caraca, eu não consigo falar, galera. Não consigo falar, tem que ser frenético, frenético. Calma aí. Tomou. É isso. Que virada, hein, pessoal? Que virada. Bom, e Multiversos é um jogo que eu vou trazer pra vocês também esse ano aqui no canal. Quero agradecer, inclusive, porque os últimos vídeos de Multiversos que estavam passando na tela foram muito bem visualizados. Então, obrigado aí a todo mundo. Beleza? Aqui, ó. Tá curtindo o conteúdo de Multiversos. Eu vou trazer aí sem sombra de dúvidas. E, galera, no dia que Multiversos for lançado, pessoal, eu vou trazer aí pra vocês, cara, uma live de 10 horas jogando. Inclusive, eu vou deixar na descrição desse vídeo ou nos comentários fixados aí também, beleza? É, toda essa... É, todos esses links, tá? O link pra live de Hellblade 2, que já tá lá. Você já pode colocar pro YouTube te notificar, beleza? Ativar as notificações, inclusive. O link da live de Multiversos, que vai ser jogando durante 10 horas, Multiversos, beleza? Tipo, loucura total. Vou jogar de 2 da tarde até meia-noite. Tá? Pretendo... Não. De 2 da tarde até 10 da noite. Né? Das... Não. Das 14... É, das 14h24. É. Até meia-noite. Enfim. É... Ou de 10 da manhã até 10 da noite. Até 8 da noite. Enfim. 10 horas de live, tá? Não sei ainda de qual horário. Até o horário pode modificar de acordo com a data do lançamento do jogo. Não sei que horas especificamente que ele vai lançar. Tá? Caraca, tomamos ali feio, viu? Mas irei trazer. Fora isso, esse ano ainda pretendo trazer algumas outras... Outros jogos, tá? Outras coisas. Oxi. Meio estranho isso aqui, mas beleza. Esse chug, aí ele me... Me pego. Oxi. Meu Deus. É, difícil. Toma. 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 Nossa, tomei no ar, meu amigo. É, galera. Esse aqui vai ser um gameplay complexo aqui, meus amigos. Ai. Vamos pegar a bomba não, cara. O gatola. Fá. nossa o esmerilho bonito viu posso até tomar ali mas merilei bonitaço o gato lá ali ó Os dois ficaram comigo ali. Da hora, da hora. O gato pula muito, né? Ele fica muito tempo no ar. Muito interessante, tá? E vamos à saideira, né, galera? Pra eu falar o restinho das coisas que eu pretendo trazer esse ano. E pra fechar, eu pretendo trazer aí, cara, Pokémon SoulSilver. Terminar de trazer Pokémon SoulSilver, certo? E além disso, cara, eu pretendo também trazer, obviamente, o que, galera? Era Slime Rancher, tá? Terminar de uma vez por todas o Slime Rancher lá no meu canal, né? O Slime Rancher 1, beleza? E além do Slime Rancher 1... Cara, eu vou pegar quem, mano? Duncas ou Alice? Vou pegar Alice, vai. E além de terminar o Slime Rancher 1, né? Que é a série Slime Rancher X. Que é fazendo todas as conquistas pelo Xbox. Faltam mais três livesinhas, tá? Vou deixar pra trazer no final do ano. Lá pra dezembro, mais ou menos. Eu também pretendo trazer todas as atualizações de Slime Rancher 2. E detalhe, Slime Rancher 2... Eu não trouxe tudo ainda da última atualização. Eu falto a chuva de Slimes, né? Tem algumas esferas que eu tenho que pegar porque na última atualização adicionaram algumas esferas. Acho que foi uma ou duas, tá? Então eu tenho que fazer justamente isso daí, cara. Então, assim, a gente tem bastante coisa pra estar descendo. Claro que, de repente, o lance do Dragon Ball Sparking Zero. Que é um jogo que eu pretendo trazer também. Mas eu acredito que vai ser lançado em 2025. Inclusive, eu vou fazer um vídeo pra isso. Mas 2025 vai ser um ano insano dos games, hein, cara? Começando logo por GTA 6. Enfim, muito louco. Olha essa skin da... Caraca, da bruxa. Que linda, mano. Caraca, que da hora, hein, galera. Já tomei ali. Já fui obliterado, né? É... A bruxa ali mandou bem, viu? Vai chegar a hora da minha Alice brilhar. Vai chegar a hora. Meu PC não tá aguentando muito, né? Toma. Os três, galera. Ali a galerinha deu mole, hein? Ok. Opa! Mentira que eu tomei. Ah, bom stun, bom stun do lugar. Nossa, vocês viram? Antes dela ir pra longe, eu... O Gatola tem que vir pra cima. Quando ele vem pra cima, ele toma o stunzinho, tá, galera? Segurei, viu? O que eu segurei aqui é brincadeira, hein, rapaziada? Ah, que pena. O cara foi logo derrotado ali. Inclusive, olha o nick do cara, né, pessoal? É brincadeira. O cara foi logo derrotado ali. Hum, tomei. Caraca, essa partida vai ser acirradíssima, viu? Ah, tomei. Acho que já era ali. Tchau. 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 Rapaz, o que eu segurei aqui foi brincadeira. Bom, é isso, galera. Três vitórias aí. Pô, mano, esse aqui é muito legal, viu? Caraca, rapaziada. Nice, nice, nice. É isso, pessoal. Obrigadão a vocês que assistiram e até o próximo vídeo, viu? Fui.